Tira o pé do chão Ah, cara, que chozaço, cara, que louco, foi animal, velho Uma das percepções que eu tive foi a impressão de que todo mundo ali tinha envelhecido Eu tô com culpa do Gerardo Você tá dando vontade de chorar É tudo em mim Just call me Tá lindo demais, São Paulo Eu não queria tá aqui quando me chamaram E eu me coloquei aqui nesse momento Um salto, vocês Vai! Mais saudade Velho, animal, animal, animal Caramba, não vai acabar mais da saudade, de verdade Vive junto e convive junto E eu pude ver Jesus em vocês Os meus sonhos O vento não pode levar Só vocês Mas eu vou